Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E como vocês bem sabem, a Rockstar liberou já neve, já tá nevando em Los Santos, já tem árvore de Natal, já tem tudo mano Tá muito insana, tá muito 10 e a gente fez uma live de madrugada aí que ficou muito top, a gente brincando na neve Então gente, junto com essa atualização da neve, a liberação desse código, veio também mais um carro Isso mesmo, mais um carrinho show de bola aí pra vocês, vou mostrar qual é esse carro Ele está na Bainis, esse carro é o Comet Olha só a tunagem, como ele fica mano, eu já comprei esse carro e tô, eu acho que ele já deve ter até chegado Eu vou lá pegar ele, vamos tunar ele na Bainis pra ver como vai ficar Vamos de helicóptero mesmo, que vai mais rápido Pessoal, você que tá chegando agora no canal, você que é novo, tá assistindo o vídeo Primeira vez aqui no canal, até você que vem aí direto assistindo, não esqueça de se inscrever no canal Tô publicando conteúdo diário aí pra vocês de GTA, entre outros jogos, tá bom? Vamos lá na torre aqui mano Eu tô na sessão pública, eu tô gravando aí de madrugada, depois da live E tá bem... tem até gente jogando ainda mano É... vamos pegar o carro Eu poderia estar tunando a própria oficina dessa garagem de 60 vagas Só que eu vou lá na Bainis mesmo, porque eu quero fazer a tunagem completa Vamos lá Tá árvore de natal aqui também, tá bom? Fofia, faltou só um toque de natal pra você, né? Vamos lá, vamos descer Vamos descer Garagem executiva 1 Eu peguei a cor branca, eu quero ver como ele vai ficar com e sem o adesivo Eu poderia também fazer a tunagem dos dois, na Los Santos e um na Bainis Mas eu vou ver como que o carro age aí, como ele anda Tá bom? Vamos lá O Nego também tá aqui ó, carro muito top Agora, ó o carrinho novo aí Esse aqui ó Esse é o novo carro Comet Comet, né? Vamos chamar esse carro aqui É Então, vamos dar uma olhadinha como ele vai ficar Deixa eu ver por dentro como que é por dentro Vamos colocar em primeira Em primeira aí pra vocês, ó Vamos lá Vamos sair com ele É, olha como ele fica com a neve Muito desce essa cor Eu queria deixar branco mesmo Vamos A Bainis tá aqui Eu nunca decoro Eu nunca vou na Bainis, então vou poucas vezes Então eu nunca decoro Mas tá um sabão com essa neve, gente Vocês nem imaginam A neve parece detergente aqui Pelo que o menino falou outro dia É muito engraçado Falou outro dia não, falou na live aí Ah, o carro é gostosinho de andar, hein? Só que pena que não dá pra gente ver a performance dele Por causa do Por causa da neve Vai ficar muito escorregadio Vamos lá Aqui? Não, é aqui Vamos lá Vamos ver quanto que eu vou gastar Nessa brincadeira Ok, vamos ver como vai ficar Melhorias dele Ele fica assim Então Nossa 645 mil Vai meu dinheiro Embora Vamos lá, né Nossa Olha como ele fica, mano Fica muito diferente Meu Deus do céu Mas vamos lá Vamos blindar Freios Apagar choque dianteiro Bom Aqui Corrida Eu prefiro Eu prefiro É só ver os outros modelinhos Aqui Branco Ó Vou deixar com esse Vamos ver se vai ficar legal Vamos novamente Deixa eu só dar mais uma checada aqui Que fica todo bicudo, né? Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou mexer primeiro No parra-choque Se eu ver que eu não gostar Eu mudo Ó E ficou branco ali Então Vou deixar branco aqui também Vai ficar esse Motor Armação Não dá nem pra ver o motor Cadê o motor aí? Ficou atrás, né? Que isso, mano Doideira Vou pegar esse aqui Corrida O ajuste do motor E tá atrás Não dá pra ver Será bom se desse pra ver Escapamento Ponteiro cromada Vou deixar essa Explosivo não Vamos ver aqui Como vai ficar Essas Essas laterais Se tivesse Tivesse uma opção Sem os rebites Eu acharia legal Mas não tem Então vou deixar Ele assim Capô Tem as travas Travas retas Vou deixar essas travas Vamos ver O tipo de capô Que vai ter aqui Tem capô preto Carbono O carro tem Muitos detalhes Preto Largo Carbono Ó Esse largo Secundário Praticamente vai ser O que eu vou pegar Esse aqui Também é uma opção Boa Urbano Apesar que a trava Não vai sair Né Se eu fazer isso Bom Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar ele O capô original Vou deixar ele Dessa maneira Branco Com as saídas Assim Ok Deve ser assim Deve ficar legal Buzina Buzina Deve ter mais buzina Natalina Não É a mesma coisa Mas beleza Vamos ver Interior Vou fazer Acabamento Acabamento Design de acabamento Tem uma faixa Aqui em cima E faixa secundária Faixa cor primária Cor secundária Vou colocar a cor primária E cor interna A cor interna Eu vou ficar na dúvida Se eu vou colocar branco Eu tava precisando Uma cor diferente É Vamos ver Eu coloquei um carro Amarelo ainda Não né Eu tava precisando Colocar um amarelo Colocar um hielo Corrida Vamos fazer isso Painel Ó Dá pra mudar tudinho Ele hein Vai ficar estilo corrida Revestido Carbono Deixar carbono Mostradores Mano Eu adoro esse mostrador Com relógio em cima Mano Acho muito louco Tem um digital Será que tem um digital Com aquele relógio Ali em cima Não Não vai ter como não Eu vou deixar ele assim Tem um momento extra Digital É isso aqui Ok Portas As portas Tem estilo Porta corrida Eu não gosto Esse tipo de porta Eu plantei O original mesmo Bancos Banco de correio Ah Vai ser o primeiro Com certeza Mas vamos ver Pintado Carbono Uhra Ah Mas tem de outras cores Também Carbono reforçado Vamos colocar Esse aqui Volante Normalmente É um dos últimos Que eu curto Vamos ver É esse mesmo Mas vamos ver os outros Também é legal Mas não Esse aqui É o mais top Cor das luzes Vai ser Amaralinho Vamos ver se tem Vamos ver se tem Amaral corrida Tem várias cores Mas vai ficar ele Apesar que tem um detalhe No carro Em vermelho Eu poderia deixar É vermelho Que eu deixei no banco Isso mesmo Poderia colocar um vermelho Também Porque aí ficava Pegava um detalhezinho Desse banco Deixar vermelho Não Vermelho Ficou legal não Tô indeciso mesmo Vai ser amarelo mesmo Tá precisando que ia ficar legal Santo Antônio Eu não gosto De colocar ele Vamos ver Luzes Falóis Xenon Kit neon Todos os lados Cor Cadê amarela Opa Já passei Vai aqui Agora Estampas Estampas Vamos ver Se vai ter uma cor Legal aqui Mano Eu peguei uma cor amarela Mas Eu queria Ver se chegava Uma cor Aí fia Olha aí Chegou Decolar esse nome Aqui Vamos ver se tem outro Ah não É o último mesmo Ah mano Agora sim Tá minha cara Prevenção Pintura Pintura Não acho que não vou mexer Não Não vou mexer Vou deixar o branco A cor interna A cor interna Amarelo corrida Que eu já coloquei Vender Saias Bom A saia original É assim A saia tem que mudar Vamos ver Quais são os tipos De saia Que aparece aqui Eu acho que eu vou deixar O amarelo Com preto Assim Vai ficar muito top Spoilers Vamos ver Quais são os spoilers Esse aqui é bonito Vamos ver Esse também Achei legal Mas eu achei Um pouquinho Largo Aerofólio Spoiler Alto Nossa Olha esse mano Como vai ficar no carro Também ficou legal Mas é muito grande mano Eu Olha Eu tô na dúvida Nesse aqui Assim Com os detalhezinhos Na lateral Que é o GT E O primeiro Que é bem pequeno Mano Quer saber Vou colocar isso aqui Suspensão Vamos socar o carro no chão Transmissão No máximo Turbo Instalação Rodas As rodas personalizadas Da Benny Normalmente Eu não curto Essas rodas Nem a pau Sem brincadeira Apesar que tem Uma ou outra Que passa Essa aqui Poderia passar Vamos ver Poderia manter Essa aqui Mas não Tem que ser corrida Mesmo Tudo Original Cadê De luxo Assim Agora Cor da roda Cadê Vai ter Vai ter Só um detalhezinho Ali na roda Pneus Design Personalizados Melhorias Fumaça Tá bom Janelas Janelas Escurecer Tudo Isso Filme O para-choque Dianteiro Eu vou mudar Vou colocar O pontudinho Vou deixar ele assim Só que Eu posso Mexer Na cor secundária Quando na cor secundária Vai sumir o preto E a cor primária O que vai acontecer Vai mudar a cor do carro Então Preto Não gostei Tem que ser branco Então Vou deixar ele Dessa maneira Então Tá aí Um novo carrinho Aí mano Ficou muito top Vamos ver ele na pista Vamos ver ele na rua Olha só Como ficou mano É só ganhar Eu vendo essa neve Olha só Ficou muito top Ficou muito top Vamos ver ele correr Nossa Ficou muito top mesmo Mas aí na neve Assim é muito engraçado Ele ficou todo sujo Depois eu converso Com você mano Não tá A árvore de natal mesmo Eu esqueci onde ele tá Ah Vou ter que voltar Na verdade Pra ver Vamos pra cá Tá ali na praça Na verdade Deixa eu ver Se eu não bato o carro Né Porque eu sou muito Eita Quase 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 foi A praça Tá aqui É Tá aqui a praça E a árvore Tá bem aqui na frente Se eu não me engano Vou encostar aqui Perto da árvore natal Tá aqui a Árvorezinha Mano Vou encostar até o carro Aqui perto Pra ficar Do jeito Deixar bem aqui Assim Muito top O carro Pessoal Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Pra mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri